Beleza galera, procedência Assassin's Creed 4, Black Flag, foi só o tempo de parar a gravação e voltar a gravar E eu tô vendo aqui que tem diversos coletáveis, né, fragmentos, ali tem o mapa do tesouro Essa daqui foi a segunda torre de oito, né, vocês tão vendo, é dois de oito, duas de oito sincronizações Mais um, mais, acho que é o segundo ou terceiro desafio da Abstergo que eu concluo Um monte de desafio que eu vou concluir sem saber que tô concluindo, que interessante, né Vamos descer na moralzinha Vamos descer na moralzinha Caraca velho, eu segurei o botão Porra, é engraçado que aparece ele de sincronizado, me surpreenderia se não acontecesse isso, né Não, o cara é foda pra caralho, o cara voa Ainda bem que ele já saiu do lado do objetivo, aí vai me facilitar a vida, cara Se bem que... Sabe o que que eu fico, cabreiro? Se eu der procedência na história, pô, aquele baú você só podia ter coletado naquele ponto Vai que, por exemplo, você faz a missão e aí você sai de Havana, eu acho que não vai acontecer isso agora Mas eu já tinha cismado com essa porra desse baú Ah, já era aqui Tá vendo? É tudo muito próximo Eu tava tendo a impressão que... Galera, eu vou ter que fazer corte disso, ter corte daquilo Porque um local é longe, distante do outro Mas não, eu tava enganado Porque rapidinho eu chego nos locais A não ser que eu não tenha percebido O nosso personagem, ele é extremamente rápido Ele tá aqui, ó Ih, não vou conseguir pegar, não Como é que eu vou pegar esse baú no meio desse monte de guarda? Só se eu meter o migué Pô, esse cara fala um espanhol, parece, né? Um português misturado com espanhol O maluco folgado... Eita! Ó, se derrubar, rapaz, a coisa vai ficar... Os malucos são folgados, hein? Ai, 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 ai Tô avisando, deixa eu passar, rapaz Ah, eita Ah, agora ficou assim Beleza, cara Pelo menos poupa a minha consciência Ah, os guardas estavam lá De boa, tu apareceu Meliante como sós Como só tu Como sós é foda Meliante como sois tu É, conserta Resolveu uma... Nossa, véi Que ping pong foi essa, cara? Morreu? Acho que morreu, né? Caraca, meu Que bicuda Eu avisei O cara, vê, o cara Venci desse jeito Com uma porra de dois sabres na cintura Eu não sei se eles desaparecem depois, né? E vai enfrentar o cara Desce E não desce Pegar a arma Se eu pegar essa... Aí pega e substitui as outras que eu paguei 800 As armas continuam na bainha, né? Na cintura dele Uma coisa que eu tava até comentando com um amigo meu aqui É que... Ah, por exemplo agora Aqui, ó Não tem alvo Você aperta o quadrado Você vê ele só balança a espada E ele não ataca, né? Não é igual aos outros games Não fica aquele cara... Se você quiser Fica fazendo essas besteiras De ficar atacando o vento Ele não faz isso nisso daqui É o jogo mais sério Assassin's Creed, né? Ele tem uma... Ele tem uma pegada mais... Vocês viram onde o cara foi parar com a bicuda? Ele foi parar atrás do negócio ali Caraca, tem que dar um jeito só... Opa Aos putos Não me vejam Tem que dar um jeito só de usar a bicuda Não usar os outros ataques Se eu não me engano no 3 Não me... Não, no... Quer dizer, eu me lembro que no 3 eu fazia uma coisa assim Vamos ver se vai dar Mas não aparece pra furtar Aqui, roubar Não, 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 não Aí, deu Não deu Deu? Não deu? Mas não deu Ai, maluco Cê... Cortarei as tripas? Pô, mas o pessoal também Aqui é amistoso, hein? Já sei que o nosso HP Ele... Ele volta depois de um tempo Cê é louco Fatiou e cortou fácil Agora foge de todo mundo, né? Então, pessoal, comenta aí Por exemplo Ah, Henrique Se você eliminar todos os guardas Vai acontecer... Tal coisa É porque eu tô... Tô jogando aqui Só me divertindo e gravando pra vocês Uma coisa bem tranquila Sábado à noite Eu não sei se eu fico feliz Se eu fico triste de falar isso, né? Sábado à noite Em casa Jogando videogame Tanta gente fazendo tanta coisa legal Ah, mas eu nunca fui de... De sair à noite, não Então... Sei lá, cara Isso não vem ao caso O que mais? Acho que não tinha... É simples Se você tem alguma informação legal Sobre o game aí Você comenta Eu já agradeço Vai ajudar que só a bexiga E... Eu sempre quando começo a jogar um game assim E vejo que um game é legal Ainda mais no canal Eu sempre penso em trazer a continuação Ou os jogos que saíram antes, né? Porque não tem continuação ainda Mas logo, logo vai ter Vou ter mais uma... Carta musical ali Vai ser... Deve ser tenso pra... Pra pegar também Igual foi a... A outra Só que seguiu o cara Objetivo simples e fácil Não tenha pressa Eu esperarei aqui Interessante encontrar Galês em território hispânico Eu mesmo sou inglês Matando o tempo Até a próxima guerra me chamar Sorte do rei George Ter um bêbado como tu Debaixo de sua bandeira Caralho O cara é pouco arrogante também Tu Já vi teu rosto antes Tu fizeste amizade com piratas e nassau É nassau, cara Não é nassau Caralho com a maldita boca Ou acalo para ti Entendeste? Eduard, não é? Seu desgraçado Que é pra socar os pontos? Tá, espanque os agressores Não precisa falar duas vezes Ah, um tutorial Quadrado pra atacar Tá tranquilo então Vamos cacetar de cacete Todo mundo É porque... Odeio obrigatoriedade Por exemplo aqui Pra agarrar e pra arremessar Bola e depois bola Por que que... Sei lá, cara Eu acho que tinha que ter assim Quer fazer o tutorial? A pessoa escolhe sim ou não Não quer fazer Então não faz Tudo que é obrigado é chato Tudo Já é... Ih, tá chegando mais Parece que a coisa vai ficar interessante Tomar o... Perder HP no tutorial Chega a ser sacanagem Tá, agora não tá aparecendo nada Então eu acho que é pra usar O que aprendemos agora Vou colocar em prática Carai, que empurrão é esse? Estado de conflito Bom, segundo o guia que eu li Nessa parte aqui da fuga Acho que vai aparecer Aparece a bomba de fumaça Então usando o D-pad Pra selecionar a bomba de fumaça Então apertar o triângulo Agora não sei se é uma vez Se é várias vezes Ai, 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 ai Eita, que beleza Rapaz Só de... Ah, não, acho que... Como já marcou o amarelinho ali, ó Acho que era só isso, né Então beleza Tá ok Eu me... Como eu posso dizer, cara Desce? Não Aí... Pô, parece que o... Coisa mais simples Galera, como eu vou gravar sempre, né Tudo... Quando eu... Eu acho, pô, se o jogo vale a pena gravar Ou então curtir o game por algum motivo Eu sempre penso em não passar ridículo Então por isso que eu sempre me preocupo tanto Às vezes com coisa banal Ah, cara, era só apertar uma vez a porra do triângulo Estava esquentando a cabeça Coisa simples Eu já sei que a área vermelha seria mais ou menos a fuga do GTA, né 80% Olha lá, imobiliza o ladrão Mano, o cara morreu O cara tá imobilizado Por que que não... Por esse motivo, pessoal Eu... Comecei a gameplay de novo Aquilo lá que eu já tinha feito É... Eu deletei Quer dizer, deletei não Criei outra profile agora pra fazer tudo de novo Achando que ia conseguir E eu não consegui fazer isso Então se você sabe uma maneira de... Voltar, né Gravar só essa parte de novo Se bem que eu não sei se vai ter como Eu nem vejo como seria essa parte Então você comenta que você vai ajudar pra caramba Então beleza Essas partes em azul E são as dançarinas Tem que... Mano, como tem coisa lateral Tem os baús, fragmentos As cartas, né As canções Eu não sei se o pessoal vai querer ver coisa secundária Então é complicado Caralho, o cara é muito foda Saquei... Saquei... Vocês estão achando meio bugado? Vocês que estão jogando assassin Vocês estão jogando... Vocês estão achando bugado pra... Pra saquear? Sei lá Até que eu seguro bola Onde que é o baú? Até que eu seguro bola E parece que não vai Ou... Aí... Quer dizer Você segura e não aparece Aí você solta E aparece que tava começando a encher Você tem que apertar de novo Aí buga Porra Pra mensagem Isso aqui já é novidade Galera, a partir daqui É novidade Agora começou Tem nitro na moto Cara, eu começo a gravar Tem nitro na moto por aqui Abusão com nitro Ele não vai me ver O que que é pra fazer? Pra saquear o cara? Tá, apertar o bola pra investir Caralho, já sacou Caraca, os malucos conhecem ele Pra onde foi? Mano, ele Puta que foda O cara tava subindo Naquela estrutura Ele pulou pra cá Pra essa estrutura Que eu tava subindo agora Eu nem vi Se não fosse o HUD aqui Eu tava perdido Quero ver pra conseguir Alcançar esse cara Onde ele já tá Aí só falta aparecer Que a missão falhou Desincronizado, né? Acho que isso aqui é secundário Talvez então não aconteça Galera, eu não sei vocês Aí você vai falar Pô, talvez seja a essência Todos os assassins Sejam assim, né? Mas Não seria mais legal Se simplesmente fosse a história Do Edward E não tivesse nada disso De sincronia e tudo mais? Aí você vai dizer Não, mano Mas o assassin sempre teve isso Você tá revivendo As memórias dos antepassados E tudo mais Então essa é a história Mas, sei lá, cara Eu fico meio que a Como diria minha avó Com a pulga atrás da orelha E fico pensando Pô, mas não podia Não, cara Não é pra subir na chaminé Não, cara Virou padeiro, porra O que que tem a ver A chaminé com padeiro, né? Pô, virou padeiro Que analogia desgraçada Foi essa que eu fiz Pra entender Mas o povo ri Esse povo ri tá valendo Esconderijo Por que esconderijo? Ih, cara Que merda Caralho Passou a lambida Você tava me perguntando Por que Mas por que Quando ataca o cara Olha só Que putaria É, vai morrer mesmo Pô, eu vi que tava aparecendo Ali quebrar a defesa E eu não tô com a A confusão foi tanto Ali na hora de selecionar A bomba de gás Que eu tô vendo Que a mãozinha tá selecionada Não é selecionada o sabre Tá bom, cara Depois eu volto lá, cara Depois eu volto lá E a minha vingança Sará maligna Para aí, maluco Corre demais Corre, tá nem aí Tá certo que eu também Me importo um pouco Mas mesmo assim Nunca vou conseguir Alcançar esse cara Não Só foi eu falar O cara foi burro Pô, agora apareceu aqui Assassinar O que eu faço? Assassino ele? Libertar pirata Atividade secundária Acho que eu vou fazer isso Já tô do lado Tô vendo que é coisa secundária Mas quem acompanha o canal Sabe que eu não me importo Com uma coisa a mais ou outra Olha só Eles tão batendo nos piratas Nos piratas Ou é um pirata Só tem outro caído Quer dizer, tem um guarda caído E outro cara sem roupa de guarda Então acho que eles já mataram um E ele matou um pirata Um guarda também Beleza, agora a luta vai ficar mais junta Na mão, é na mão Véio que Não entendi o que ele fez O cara tá com a cara toda estourada Galera, se eu começar a curtir demais esse game Eu só vou postar vídeo disso Quer dizer, se eu continuar postando vídeo Já que eu disse que eu tenho em mente Em parar de trazer Meio cansado Eu gosto de editar Colocar um profile de cor Mas tô meio cansado E o reconhecimento não é Quem reconhece é legal Tô falando que eu acho Que o reconhecimento tinha que ser maior Nossa, esbarrei em tudo aqui Se vocês ouvirem o Chiader Foi culpa minha Acho que o reconhecimento Tinha que ser maior Pro tamanho do canal Pô, a quantidade de inscritos Acho que ele já era pra ter uma visualização No mínimo Tinha que ter no mínimo Mil views por dia Num vídeo novo É mais ou menos isso Caraca, quanto cara Acho que aqui é arriscado furtar, né Aí eu vou falar assim Ah, tô ligado Você só tá procurando pretexto, rapaz Só tá procurando motivo Vou roubar Ah, são dois Eu já é sacanagem Eu vou roubar depois que eles estão mortos Pronto Tá chegando mais? Não, são São cocotas Por que que eles estão segurando as cocotas? Deixando cocota, rapaz Isso aí Tá vendo? Fica segurando a cocota Pô, não tem como botar no hard Na hora que eu comecei o game Eu não vi lá Easy, normal ou hard Uma coisa que eu acabei de reparar É que se eu apertar o quadrado Parar Apertar de novo Ele vai esfaqueando o cara Até tu cansar Se você aperta mais rápido Ele dá o combo e já intervina Então eu vou saquear esses quatro Mais uma recompensa do multijogador Itens de personalização estão disponíveis Beleza, depois eu dou uma olhada E tem mais um desafio concluído Que foi de saquear dez corpos Mano, pode ser mil Esse desafio com certeza eu vou fazer E pelo que eu tinha visto da DLC Lá tem as roupas também Que os protagonistas da... Deixa eu ver se dá pra furtar esse cara Não dá Não dá? Por que que não dá? Porque ele é padre? Tá com a cruz Ih, estômago fraco Tem as roupas dos outros protagonistas Do Haytan Do Connor Eu achei isso show de bola também Depois eu mostro pra vocês Quer dizer, se eu encontrar Porque eu tô mais perdido Que o filho de rapariga no Dia dos Pais Olha o tamanho desse mapa, velho Que foda Acho que eu vou atrair isso daqui No próximo vídeo, né Que já deve estar chegando Seus 15 minutos Like, favorito, se gostaram Do vídeo, se inscrevam Se não for inscrito Conto aí com o feedback E os comentários a respeito do game, pessoal Contrato de assassinato Como tem coisa, meu Eu tô adorando o game, pessoal Enquanto, pessoal Fui! Depois eu volto